E aí galera, divulgando canais aqui no começo do vídeo, Graziano Game, nosso parceiraço aí galera, muito bom, vale a pena vocês entrarem no canal do Amigo aí, dá uma olhada no conteúdo dele, se gostarem galera, se inscrevam no canal e ativam o sininho para não perder nenhuma novidade, muito conteúdo, é focado em PES, mas tem GTA, Teleste, Uncharted e outros galera, deem uma conferida, se gostarem se inscrevam. Liga PES Musso City galera, muito bom o canal do Amigo aí, é parceiro do nosso canal também, fez o nosso uniforme aí do MyClub, foram eles que fizeram, eles fazem aí para a galera, só tem que ser inscrito no canal deles e acompanhar, focado em PES aí, e tem lives todo sábado 9h40, tem tutoriais, vale a pena vocês conferirem, dá uma olhada no canal dos amigos, se gostarem se inscrevam e ativem o sininho. Games Imperdíveis galera, Games Imperdíveis é um canal muito top aí, outro parceiro do nosso canal, tem uma variedade muito grande de jogos, faz lives também, acompanha canais aí, vocês que tem canais, muito bom o canal do nosso amigo aí, vale a pena vocês conferirem, dá uma olhada no canal do amigo, amigo, se gostarem do conteúdo dele, se gostarem do conteúdo dele, que é uma variedade muito grande de jogos, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. CFOX Gamer galera, é parceiro novo do nosso canal aí, tem vídeos muito bons no canal dele, vale a pena vocês conferirem, dê uma olhada no canal do amigo, se gostarem do conteúdo, se inscrevam e ativem o sininho galera, ele está começando agora, vamos lá dar uma força para o amigo aí, porque os vídeos deles são de ótima qualidade, recomendo mesmo para vocês, dá uma olhada aí, se gostarem, se inscrevam e ativem o sininho e acompanhem, e vamos para o vídeo. Fala galera, DR18Gamer aqui na área com vocês para mais um vídeo rapaziada, primeiramente queria pedir para vocês deixar o like maroto de vocês nesse vídeo aí, para ajudar na divulgação do canal e do vídeo. Se não for inscrito no canal e for acompanhar galera, se inscreva aí no canal e ative o sininho, beleza? E vamos lá, hoje aqui nossa série é do rumo ao estrelato aqui galera, vamos ver o que a gente consegue hoje, fomos eliminados aqui da Copa do Brasil, vamos começar o brasileiro aqui. E se você quiser ser divulgado aí, igual foram esses quatro canais aí no começo do vídeo, é só ser inscrito no canal, claro, nos acompanhar, curtir nossa página do Facebook, que o link está aí na descrição, e compartilhar nosso vídeo, nosso último vídeo que tiver lá na página, vocês tem que compartilhar e me avisar, aí me avisa que a gente divulga vocês lá, beleza? Então vamos aqui, vamos enfrentar o Figueirense pela primeira rodada aqui, vamos ver se nessa temporada a gente consegue ser melhor do que na última, né? Porque na última a gente quase que caiu para a segunda divisão, vamos ver ali, nós estamos jogando centroavante, é, vamos tentar aí começar com o pé direito galera, começar com o pé direito, começar ganhando, porque tá bravo, tá bravo, tá bravo, então é isso aí, vamos para a partida galera, é galera, estamos aqui no estádio de escorpião aqui para Figueirense Esporte Recife, vamos ver aí se conseguimos pelo menos uma vitória, não precisamos nem fazer gol, mas vamos ver, vamos ver, estamos ali com a nossa camisa 18, vamos ver aí o Figueirense jogando em casa, a torcida lá empolgada aí, ó, a entrada deles em campo, um empate pelo menos fora de casa tá bom, né galera? Se conseguimos pelo menos um empate, eu acho que tá de bom tamanho a torcida aí do Figueirense fazendo a festa, vamos lá, vamos tentar tacar água no chope deles, essa festa toda que eles estão fazendo aí, vamos tentar acabar com ela, vamos ver se a gente faz uma partida boa aí, tentar guardar um golzinho pelo menos, um passe, ou então, no mínimo a gente, pelo menos o passar desse jogo, demos uma evoluída aí, estamos melhorando aos poucos, bem lentamente, mas estamos, vamos lá aí, a escalação do Figueirense aí, maioria aí jogador genérico, né, agora vamos aí para a escalação do nosso time aí do esporte, vamos ver a gente ali de centroavante, vamos ver se, vamos arrumar alguma coisa hoje, vamos ver se a gente arruma alguma coisa hoje, estamos precisando, precisando, no último jogo nós jogamos até o fim, foi a primeira vez que a gente jogou um jogo completo, nós sempre éramos substituídos aos 70 minutos do segundo tempo, isso quando a gente era titular, porque na maioria das vezes a gente entrava no segundo tempo, vamos lá, vamos lá, vamos para o que interessa, tentar a vitória e rolou o melão, galera, vamos lá time, vamos lá time, nosso goleiro na Copa do Brasil, fomos eliminados por causa dele, e não podemos dar mole, não podemos dar mole, vai lá goleirão, bica essa porra para frente, vai, calma, isso, vamos lá, tranquilidade, vem do C, ai, já começou eles com os carrinhos deles, caramba, a máquina dá muito carrinho, dá muito carrinho mesmo, vamos lá, recupera aí, recupera aí, recupera aí, deixa eles tavam para o burro não, ai, ninguém com a gente, então vamos embora, vamos carregando, vamos carregando, tem alguém na área, vamos cruzar para a área, vai, hum, cruzamos nas mãos do goleiro, tamo bem galera, tamo bem, vai, pega essa bola, vamos marcar, vamos marcar, vamos marcar, vai, pega ele, pega ele, pega ele, pegou Zaga, pegou, pegou, não deixa ele chegar no gol não, que o nosso goleiro sabe como é que é, né, vem, ah, mano, não pode dar esse estoque errado, boa, recuperou, vamos lá, vem comigo de novo, vem, 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 filho, isso, eu de novo, isso, vai para a área, vai para a área, vai para a área, cacete, mano, vamos lá, toca aqui para a gente pegar a bola, hum, vamos aqui, vai, pega, pega, meu recampo, vai, marca, 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 vai, meu filho, ai, tira, meu Deus, quase, esse nosso goleiro dá medo, esse nosso goleiro dá medo, esse goleiro que eles contrataram aí, jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Isso aí, trabalhar a bola, trabalhar a bola. Ah, mano, vamos marcar, vamos, bora, vamos pegar eles, vamos pegar. Vamos pegar eles. Pega, pega, boa, garota, agora vamos, contra-ataque, contra-ataque, vem, contra-ataque, não, no alto não, meu filho, só dominamos, vai para onde? Caraca, o ruim é, é o que eu sempre recamo dessa tática, de ser só a gente de atacante, cara, vai, 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 merda, boa, pegamos, hum, boa, é nosso, vamos embora, vamos embora, vamos para cima, estamos sozinhos, mesmo, vai, vai, carrinho esses merda, vamos, ah, carrinho, acerte, carrinho deles é foda, mano, peguei, ah, tinha que roubar uma bola dessa aí, cara, seria uma boa, vai, boa, garoto, hum, pegamos, pegamos, pegamos aí, pegamos, vai, eles vão dar mole, eles vão dar mole, eles vão dar mole, vai, vai, vai que ele vai dar mole, vai que ele vai, isso, vem, vambora, 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 vai tentar entrar ali pelo meio, mas tem que aparecer alguém, tem que ajudar... Ah, ai, vem, 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 ah, meu filho, era para tu tocar, mano, caralho, isso aí, vamos, tamo bem na marcação, isso, só que tem que aparecer um aqui comigo, cara, é, puta que pariu, mano, o goleiro pegou esse infeliz, isso aí, toca certo, Oba, bola, vamos, 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 vamos deixar eles atacar não, vamos deixar eles atacar não, vamos deixar eles atacar não, isso aí, marcando, marcando em cima, tivemos a chance melhor que a deles, mas o goleiro pegou, nosso goleiro pelo menos ainda não teve trabalho, mas também é a primeira vez que tiver, quero ver se ele vai fazer alguma coisa, boa, é agora, É agora, é agora, é agora, caraca, não tem ninguém na área, vai para onde, meu filho, com esse teu carrinho, vai para onde? Ah, mano, é porque nosso boneco ainda não é muito bom para driblar, cara, deixamos três ali no chão, mas o quarto recuperou, Ah, e agora que é a merda, olha só, tira, vai, tira, vai, Vamos, vai, meu filho Ah, mano, tá bom, zero a zero aí, jogamos bem, jogamos bem, Não demos chance para o adversário, tivemos a melhor chance, eles tiveram mais posse de bola que a gente aí, O jogo meio truncado, meio truncado, e vamos para o segundo tempo, vamos embora, Olô Vem Ah, tocamos errado, mano, não pode sair esse gol agora com o nosso erro, não pode ser com o nosso erro, Boa, vem, meu filho, não, no alto não, mano, no alto não, no alto não, pelo chão, boa Pegamos, ah, não dá mole para eles não, isso, toca ali na lateral, toca ali na lateral, toca na lateral, cara, Porra, o tempo que demora, toca no lateral, caralho, aqui, porra, vai, isso aí, triangulação, Ah, meu lateral, Calma, não volta o jogo todo, não, não volta, tá fazendo o que, cara? O que esse doido tá fazendo, mano? O que esse cara tá fazendo? Caralho, mano, tô dizendo Está sofrendo uma orcação implacável Está tudo fechado por ali, tem que jogar pelas pontas Ah, e aí pegamos, ah Cheguei Gol Puta que merda, cara Esse goleiro tá sinistro, tá de implicância com a gente, cara Dois, esse ia na gaveta, mas Com a nossa perna ruim ainda Boa defesa do goleiro Ganhamos, ganhamos Vai meu filho, vai meu filho Deixa ele pegar o contra-ataque não Pega aí, pega aí Pega, pega Vai no lateral, pega, pega Roberson, mais você Boa Falta Que isso, juiz É muito carrinho, juiz Só vai conversar com o cara Eu senti que ele ia dar o carrinho Eu já puxei pra sofrer a falta mesmo Isso aí, tocando a bola Tocando a bola Ah, demora muito, mano Você demora muito A gente tá tocando a bola na moral Para no teu pé, tu prende, pô Isso Isso, vem Vai meu lateral O time até que se sai bem na defesa Mas do meio pra frente Desse jeito Não conseguem levar Vamos pegar Vamos pegar Roba essa bola Ai, tem dois aí nele, vai Tem dois aí nele Pegou Boa Vambora Ah, juiz Que isso, cara Ai, acho que quebrou a gente aí Que isso, mano Ai, só conversa Só conversa Já é o segundo que só conversa Porra Olha lá Sem bola Olha lá Que isso, mano Aí, jogador lesionado Se machucamos, cara Aí agora vamos ficar Mó tempão Longe dos gramados Aí Foda Foda Caramba Que isso, mano Isso aqui ia ser gol, cara Vamos lá Pelo menos estão empatando Não podemos dar mole De tomar o gol aí Vamos lá No contra-ataque Vocês fazem o gol Vai Vai, vai, vai Isso Contra-ataque Vai, vai embora Vai embora Vai embora É agora É agora É agora Ali Vai, mano Pelo menos já deu pra ver Uma melhora no time Em relação a outra temporada Galera Deu uma melhorada Deu uma melhorada aí Acho que conseguimos aí O empate fora de casa Tá bom Mas dá pra tentar a vitória Dá pra tentar a vitória Falta Agora Olha lá Só vai conversar Só vai conversar Olha lá Que juiz, filha da puta, cara Só conversa Esse viado Os caras batem pra porra Só conversa Gol Ah Pega Então isso aí, galera Pelo menos conseguimos um empate aí Começamos aí Um pontinho aí Nada mal Nada mal Tá bom Tá bom Empate Tá bom Fora de casa 50% de posse de bola pra cada um Demos 4 chutes ao gol Eles deram só um Jogamos muito melhor Tá bom Tiramos a nota 6 aí Tá bom Tá show Pena que se machucamos, né, galera Vou ter que dar uma pulada aqui nos Vamos lá Estamos ali no meio da tabela Tá bom Tá top Machucado aí Vamos ver quanto tempo que nós vamos ter que ficar machucados, né Tomara que a gente já tenha voltado aí Deixa eu ver Ah, numa reflexão Parece que você sofre uma lesão Não vai ser possível jogar por um tempo Cara, mês de junho Que mês que a gente tá, cara Deixa eu ver que mês que tamo aqui Abril Abril, maio, junho Meu Deus, galera Eu vou ter que pular aqui as partidas aqui, galera Até Nós voltarmos aí Beleza Então Quem quiser divulgação aí Igual divulgamos aí no começo do vídeo É só Ser inscrito no canal Nos acompanhar aí Comentar nos nossos vídeos Que não adianta também só É Ser inscrito e não acompanhar E curtir a página do Facebook E compartilhar o vídeo Não adianta Tem que ser inscrito Nos acompanhar Sempre deixar like aí Comentar nos vídeos Curtir nossa página no Facebook Que o link tá aí na descrição E compartilhar o último vídeo Que tiver lá na nossa página Beleza Então é isso aí, galera Um abração E tchau, tchau, galera E tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E 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 tchau, tchau, tchau